Música Lançado hoje o projeto 80 e sempre, em homenagem aos 80 anos da escola Guignar, que faz aniversário na próxima quinta-feira. Vão acontecer exposições, concertos, oficinas, apresentações da orquestra sinfônica, aulas e um congresso. Tudo para relembrar a história da escola e do mestre da pintura Alberto da Veiga Guignar, que deu nome à instituição. O projeto será uma oportunidade para o público conhecer parte do acervo da escola. A partir do dia 29 de fevereiro, será aberta a exposição A Paixão Segundo Guignar, Escola Guignar, 80 anos, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignar. No segundo semestre, o público vai poder conferir mais duas exposições no Palácio das Artes. A primeira vai reunir trabalhos de mais de 80 professores e artistas e a segunda, obras dos alunos que formam neste ano. O objetivo é mostrar como o legado de Guignar permanece vivo através das gerações. Então, a gente que vivenciou todo esse processo de experiência dentro da escola, a gente quer trazer isso para o público também. Então, esse ano é um ano que ao longo de 2024 haverá essas comemorações e nós faremos, entre o prédio aqui no Mangabeiras e o espaço do Palácio das Artes, essa retomada das oficinas abertas ao público, ações, que depois iremos divulgar as datas. No dia 30 de março, data que marca a primeira aula ministrada por Guignar em Belo Horizonte, em 1944, será aberta a exposição Era Uma Vez, na Galeria da Escola Guignar. Outra atividade que promete emocionar o público será a prática do desenho na Grande Galeria do Palácio das Artes. O espectador verá o ambiente como se estivesse em uma aula de modelo vivo. Já no Museu Casa Guignar, localizado em Ouro Preto, será aberta a mostra Desenhos de Guignar na coleção Priscila Freire, que conta com desenhos inéditos produzidos pelo artista entre as décadas de 50 e 60. A programação do Projeto 80 e Sempre ainda inclui um congresso e concertos. Dois espetáculos especiais serão realizados nesta semana. Concerto chamado As Minas de Guignar, porque é em comemoração aos 80 anos da Escola Guignar. Nessas duas apresentações teremos a presença de grandes artistas aqui de Minas Gerais, tais como Toninho Horta, Tadeu Franco, Trigo Amaranto e Marcos Viana. Os concertos serão realizados no Grande Teatro Semig Palácio das Artes. O local foi escolhido por ter marcado a história da Guignar, já que por cerca de 40 anos o Complexo Cultural abrigou a sede da escola, sendo parte importante dessa trajetória. Então quando eu venho para o Palácio das Artes e percebo que a gente está num momento de celebrar tudo isso, por que não? E a gente ofereceu isso para a escola e foi muito bem recebido. E aí dessa comunhão de interesses nasceu esse Projeto 80 e Sempre. Então vai ser um ano inteiro que a gente vai trazer aí um pouquinho do Guignar de volta à Fundação Clóvis Salgado, de volta ao Palácio das Artes e também oferecer isso para todos. Os concertos As Minas de Guignar acontecem amanhã e quarta-feira às 8 da noite no Palácio das Artes e a entrada é gratuita.